E aí, tá preparado? É hoje que o mundo acompanha a maior festa do mundo do esporte, a Olimpíada. Já tá tudo pronto pra cerimônia de abertura dos jogos no Maracanã, por isso a gente vai direto ao vivo pra lá com a repórter Mônica Teixeira. Mônica, boa tarde pra você. O clima na cidade hoje tá diferente, né? Oi, boa tarde, Sandra. Tá diferente assim, olha só, olha o céu azul, olha só o sol, nem parece inverno, né? Dá só uma olhada nessa imagem do Cristo Redentor com a Baía de Guanabara ao fundo. É um dia lindo, perfeito e ainda com feriado aqui no Rio, né? Perfeito pra abertura dos jogos, que acontece às 8 horas da noite aqui no estádio do Maracanã. E eu tô pertinho do estádio do Maracanã, por enquanto o movimento aqui é basicamente de jornalistas, de funcionários, de voluntários, mas mais tarde vai ter tanta gente por aqui. 50 mil pessoas vão assistir a cerimônia de abertura aqui no estádio. Esse espetáculo, essa cerimônia vai ter a participação de 12 mil atletas. A gente já sabe que o espetáculo vai contar a história do nosso planeta e que no fim vai ter uma grande queima de fogos. A ideia é passar duas mensagens principais, a de tolerância entre os povos, entre as pessoas e também a mensagem de respeito ao planeta. Agora, aqui em volta do Maracanã, sabe que o pessoal já entrou no clima de festa? A gente vai ver na reportagem da Ana Carolina Raimund. 5 de agosto, dia de realizar. É tudo o que eu queria hoje, era estar aqui, trabalhando aqui no Maracanã na abertura. Pra mim é um sonho realizado. As meninas vão trabalhar como garçonetes nos camarotes. Vai dar pra dar uma espiada? Um minutinho? Nem pensar. Nem pensar? Não pode. A cerimônia conta com o trabalho de 35 mil profissionais. São 200 dançarinos, 12 escolas de samba, mais de 5 mil figurinos e 3 bilhões de pessoas no planeta vão olhar pra cá hoje. Dá pra acreditar? Imaginar dá, né? Mas perceber é mais difícil, né? Porque a gente não tem noção, né? Nunca o Maracanã teve um esquema tão forte de segurança. Toda a região está bloqueada pro trânsito. Batedores da Polícia Rodoviária Federal vão escoltar as comitivas e vai ter um comboio especial pros chefes de Estado. A vizinha vai ver meio da varanda, meio na TV. Ela revelou que um segredo da janela da casa dela, da varanda, ela mora aqui perto, você tava vendo alguns detalhes da cerimônia de abertura? Sim, só as luzes, só as luzes. As luzes que vão ser usadas na cerimônia? Isso, isso. Azul, vermelho, etc. Os portões abrem às 4h30, mas a cerimônia só começa às 8h e deve durar 3h. Os diretores de cinema Fernando Meirelles e Andrusha Waddington e a produtora Daniela Thomas criaram um espetáculo com um décimo do que foi gasto na cerimônia de abertura de Londres. Acharam mais adequado à realidade do nosso país. Tudo que acontece ali, você vê as pessoas puxando, levantando, empurrando. A gente tem esse espírito, né? De com pouco tentar fazer o máximo. E a cerimônia, tudo tem um pouquinho o cara de gambiarra, intencionalmente. Eu acho que esse é o charme dela. O jornalista chinês já cobriu 5 aberturas de Olimpíada e sente que a nossa será a mais bonita de todas. Eu espero que seja a melhor. É hoje? É hoje? É hoje? Iô! Iô! Coro afinadíssimo é hoje, olha. 35 representantes e chefes de Estado confirmaram a presença na cerimônia de abertura. E como a gente viu agora há pouco no Globo Esporte, o Pelé, infelizmente, não vai poder participar da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Ele divulgou esta nota oficial em que diz o seguinte, olha. Queridos amigos, só Deus é mais importante do que minha saúde. Em minha vida tive fraturas, cirurgias, dores, internações em hospitais, vitórias e derrotas. E sempre respeitando aqueles que me admiram. A responsabilidade das decisões é minha, onde sempre procurei não decepcionar a minha família e o povo brasileiro. Neste momento, eu não estou em condições físicas de participar da abertura da Olimpíada. E como brasileiro, peço a Deus que abençoe a todos que participarem deste evento e que seja um grande sucesso e termine em paz. Edson Arantes, do Nascimento, o Rei Pelé. Nós entendemos, Pelé, uma questão de saúde. Você vai fazer falta e será para sempre o nosso rei. E nós continuamos na expectativa para saber quem vai acender a Pira Olímpica hoje à noite, né? Então, porque é hoje sim. E eu me lembro como se fosse hoje, o 2 de outubro de 2009. Quando o Jornal Hoje acompanhou o momento da escolha da sede para a Olimpíada de 2016. Sete anos depois, cá estamos nós. E olha, foi muito emocionante. Rio de Janeiro. Vai ser no Rio. O Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada em 2016. O Rio foi escolhido para sediar os jogos, com uma série de propostas para melhorar a cidade. O anúncio foi feito durante o Jornal Hoje e nós transmitimos ao vivo. Imagens ao vivo lá da Dinamarca, do Pelé comemorando aos prantos. A festa dos brasileiros na Europa. Segurando a bandeira do Brasil. E a festa em Copacabana. Nesses sete anos, a cidade virou um enorme canteiro de obras. O Parque Olímpico, o coração dos jogos, foi tomando forma. E hoje concentra o maior número de modalidades no mesmo lugar. Em outro ponto da Zona Oeste da cidade, fica o Complexo Esportivo de Deodoro. O segundo maior local de competições, que vai unir os esportes mais tradicionais e os mais radicais. O orçamento total dos jogos está em 39 bilhões e 100 milhões de reais. Desse dinheiro, 60% vieram de empresas privadas e 40% são recursos públicos. No meio ambiente, foram poucas transformações. A Baía de Guanabara e as lagoas da Zona Oeste não foram despoluídas a tempo. Mas o cotidiano do Carioca se transformou. O jeito de se locomover pela cidade nunca mais será o mesmo. O Rio agora tem uma nova linha de metrô tão esperada, que liga Ipanema na Zona Sul, a Barra da Tijuca na Zona Oeste. A recém-inaugurada linha 4 tem 16 quilômetros de extensão. Por enquanto, apenas quem tem ingresso ou vai trabalhar na Olimpíada pode usar o sistema. O público em geral, só a partir de 19 de setembro. Para facilitar o acesso às áreas de competições, uma via expressa foi construída. A Transolímpica, que cruza a Zona Oeste da cidade. E ainda tem os corredores expressos de ônibus. No centro da cidade, uma grande área foi revitalizada e pode ser cruzada a bordo do moderno VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos. O Rio ganhou um novo traçado.